Masturbar-se ou não masturbar-se, eis uma questão que incomoda ainda muitas mulheres. A masturbação feminina ainda causa desconforto e é um tema raro entre as rodas de conversas de mulheres. Masturbação feminina, este será o tema de uma série de vídeos, onde eu vou abordar mais profundamente sobre esse tema e te dar umas dicas de como se masturbar de uma forma que vai transformar a sua vida sexual. Também vamos falar sobre vibradores, como usar, como escolher, mas está imperdível esta série. Então, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Bom, deixe-me apresentar antes de qualquer coisa. Eu sou Paula Fernanda, sou sexóloga somática e facilitadora em Tantra. Estou aqui para te ajudar a ter mais prazer, alegria, vibração em sua vida, principalmente a nível sexual. Bom, mas voltando aqui ao nosso tema. Afinal, por que as mulheres não se masturbam? São vários os motivos. Entre eles, não se sentirem confortáveis com a masturbação, acharem chato ou desinteressante ou simplesmente não sentem falta e ainda não sabem como. Muito disso é fruto de vergonha que foi introjetado em nós desde crianças. Ainda é muito comum um receio que os pais sentem ao ver a sua filhinha, o bebezinho, tocando-se nos genitais. Eles têm medo que ela se arranhe, se machuque ou simplesmente, de alguma forma, sentem-se incomodados com aquela brincadeira inocente da criança. Principalmente se falando de meninas. Meninos, eles acham bonitinho, eles acham engraçadinho e brincam. Mas nós meninas, eu conheço muitas mães jovens que inconscientemente tiravam a mão das suas filhas. E depois que elas começaram esse trabalho, começaram a se questionar. Nossa, eu faço isso e nem sei por que eu faço. Justamente porque foi passado de geração em geração e se tornou inconsciente. Essas ações simplesmente são repetidas. Sem nós nos questionarmos o porquê que estamos fazendo, nem mesmo percebemos esta ação. Então, não é culpa dos seus pais, nem sua. Agora é o momento para você deixar ir dessas memórias e se apropriar do seu corpo e do seu prazer. Sexo, prazer, como qualquer outra habilidade, pode ser aprendida e praticada. Ter uma vida sexual plena e realizada precisa, em primeiro lugar, você conhecer o seu corpo e saber como e o que e como você gosta no sexo. Vejo que muitas mulheres colocam a responsabilidade do seu orgasmo em seu parceiro. Mas esta é uma forma de desempoderamento muito negativa para ambos. E a masturbação pode ser a sua grande aliada. Quando nos masturbamos, aprendemos a gostar dos nossos genitais, a curtir e saborear os orgasmos. Adquirimos maestria, autonomia. Nos apropriamos da nossa sexualidade, do nosso corpo e do nosso prazer. E certamente, esses já são excelentes motivos para você começar a desfrutar ainda mais da delícia que é seu corpo. Além disso, tem outros aspectos super relevantes para a saúde física, mental e emocional. Já foi comprovado que o sexo e a masturbação é sexo consigo mesma? É altamente positivo para liberar neurotransmissores e hormônios relativos ao bem-estar, reduzir o estresse e a insônia, nos tornar mais amorosas, mais alegres, leves, criativas, magnéticas. Mas isso eu irei aprofundar ao longo desta série e te ensinar um caminho seguro para você unir sexo à espiritualidade através da masturbação, que de agora em diante eu vou chamar de alto toque erótico amoroso. Dei esse nome há anos atrás por saber que a palavra masturbação, ela geralmente vem carregada de preconceitos, vergonha, culpa, que formam a base de hábitos pobres que tornam a masturbação chata, desinteressante, repetitiva e muitas vezes até acaba prejudicando a própria relação sexual com o parceiro e o orgasmo vaginal. O alto toque erótico consciente irá te ajudar a desenvolver suas habilidades sexuais e com isso te tornar mais orgástica. Cada semana vou passar uma técnica. Hoje eu vou começar trazendo uma técnica super importante de presença corporal. É em seu corpo que o prazer acontece e se expande. E as distrações com pensamentos, barulhos fora do contexto, insegurança quanto ao ambiente, podem acabar com o seu prazer. Portanto, prepare um tempo específico de 20 a 30 minutos onde você não seja incomodada, inclusive pelo seu celular. Antes de começarmos, prepare o ambiente. Se você gosta de dançar, prepare uma playlist, uns 5, 10 minutinhos com as suas músicas prediletas. Durante todo o tempo desta prática, procure guiar a sua atenção às sensações corporais, às suas emoções e observar-se, inclusive se vê em pensamentos. Que tipo de distrações estão vindo para você? E mentalmente você nomeia. Ao final da prática, você vai escrever as emoções, as distrações que te vieram e as sensações corporais que mais te chamaram a atenção. Não deixe as distrações te levar. Se elas te levarem, volte a sua atenção novamente para o seu corpo e permaneça atenta às suas sensações durante toda esta prática. Respire o tempo todo, inspirando pelo nariz e exalando pela boca. Se ficar difícil, inspirar pelo nariz, inspire e exale pela boca. E ao exalar, faça um som. Ah! Daí então, você vai colocar a sua playlist predileta e vai dançar por 5 ou 10 minutos fazendo esta respiração, prestando atenção no seu corpo e nas sensações do seu corpo. Mas de repente você pode falar, Ah, Paula, eu não gosto de dançar. Não tem problema. Então, eu vou te passar mais uma técnica que você pode substituir pela dança e que eu ensino no curso de respiração transcendental. Um curso online, onde as minhas alunas aprendem a ter orgasmos usando apenas a respiração. Bom, então vamos lá. Fique de pé, feche os olhos ou deixe os semiabertos e comece a chacoalhar o seu corpo. De novo, inspirando pelo nariz, soltando pela boca ou inspirando e exalando pela boca, fazendo um som. Então, mantenha o sorriso enquanto você chacoalha. Assim. Depois que você dançou ou chacoalhou, você passa para a segunda etapa. Abra os seus olhos, então, e comece a tocar todo o seu corpo, falando com o seu corpo. Falando, este é meu braço. Sou muito grata porque com o meu braço eu consigo abraçar. Essas aqui são as minhas mãos. Vai olhando para o seu corpo, tocando e se apropriando, falando palavras positivas, amorosas para o seu corpo. No geral, a gente é tão crítica com o nosso corpo, com a nossa imagem corporal. E isso, de certa forma, não. Ela é agressiva com a gente mesma. Então, reconhecer o nosso corpo, cada parte, valorizar, trazer essas palavras de apreciação, vai começar a te trazer uma profunda conexão e valorização de você mesma. O que melhora a sua autoestima e sua autoconfiança sexual. Depois de passar por todo o seu corpo, você vai finalizar deitando-se e relaxando por dois minutos para integrar a experiência. E durante esta integração, você repete palavras positivas que te empoderem sexualmente. Por exemplo, cada dia eu me torno mais e mais orgástica. Esta técnica irá te ajudar a ter mais presença corporal. Com isso, além do prazer, você vai começar a se sentir muito mais viva, muito mais vibrante, aberta sexualmente. E assim você entra numa sinergia positiva. Repita pelo menos três vezes esta técnica durante esta semana. Semana que vem, eu venho com outras técnicas onde você vai transformar a sua masturbação numa festa, num momento de grande alegria e prazer e conexão consigo mesma. Se você gostou deste vídeo, deixe um comentário, clique em gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha. Nos vemos semana que vem. Namastê. Até lá.